É gol! É gol! Agora você tem mais uma opção para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasileirão 2021. Rever os gols, saber das novas contratações e até ganhar um dinheirinho extra. Mas aí você vai precisar contar com a sorte e com a pontaria de alguns descalibrados. Participe do Bolão Ativo. Você só precisa seguir a página TV Ativo no Facebook para acompanhar e acertar o placar. Faça sua aposta, placar real, empate ou vitória. Acertou? Fique tranquilo, a gente faz o Pix! Campeonato Brasileiro com Bolão de Placar é aqui, na TV Ativo. Cruzamento do Keno na área, tentou de cabeça o Iorra, a bola passa por ele e sai. Atlético tenta sair com o Keno, para o Hulk. Tenta participar mais do jogo ali do Hulk. Escapou do Lisieiro, lá vai o Hulk. Desbravando a defesa, toca na frente com o Keno. Entra na área, pode marcar, tocou. Volpi foi lá e pegou. O Keno chegou cara a cara. O Volpi cresceu para cima dele. Limpou, ele gosta de arriscar de longe. Tentou bater de pé canhoto e a bola foi embora. Que velocidade, hein? Que força, lá vai ele. Vai embora o Hulk, leva para o pé direito. Entregou para o Iorra no meio da área. E o Jair, gol do Atlético. É de Jair, é do Galo. Meio gol para o Hulk pela arrancada. Mais um pedacinho para o Iorra. E o Jair na pequena área, com um gol escancarado. Só rolou para a rede, mais uma vez. Aí o Jair, volante que aparece na área. Que pisa na área. Que conclui dentro da área. Manda para o gol. E o Galo está na frente do Tricolor. Um para o Atlético, zero para o São Paulo. Abriu metade do caminho. Até mais do que isso foi o Hulk, né? Centroavante, o Hulk, Rogério? Centroavante nada. É um cara que não tem posição guardada. Que às vezes volta, que tem força para arrastar. O Pablo está na área. Rigoni cortou para bater de canhota. E a bola saiu. Olha o São Paulo agora chegando com perigo. Todo mundo esperava que o Rigoni fosse de novo a linha de fundo. Dessa vez ele cortou para dentro. Bateu de canhota. Assustando demais o Everson. De lateral pela direita. O Reinaldo baixando um pouquinho como lateral pela esquerda. Olha o Sara. Vai o Sara pela direita. Joga para trás. Quase, quase. O Hever faz contra. A bola sobra. Tentou bater o Rodrigo Nestor. Afasta a equipe do Atlético com o Guga. Tem que ter a precaução defensiva porque vai dobrar dos dois lados. Do lado direito e do lado esquerdo. Olha o Hulk. O Hulk vai pelo meio. Tentou bater. Deu um pico na bola. Ela desvia no Léo e vai embora. O Hulk também vai inventando, né? Vai criando. Vai desmontando. Em certos momentos a defesa do São Paulo está fazendo coisas que ninguém espera. O próprio Hulk está disparando na direita. O Alan vai pelo meio. O Keno está passando. O Arana também. E o Alan resolveu bater. Rigoni. Outra vez o Atlético fica ali, ó. Na defesa, obediente. Só que deixou agora o Lisieira em boas condições. Mandou para a área. Sobrou. Rigoni vai bater de fora. A bola saiu à esquerda com o desvio. Escanteio para o São Paulo. Chute do Rigoni de fora da área. E, ó, chegou do jeito para a finalização. Teve tempo de agendagem. Comecinho de jogo no Maracanã. Vamos acompanhando a rodada. São outros dois jogos. Olha, agora para o Bruno Henrique. Bolão. Bruno Henrique tirou do goleiro. O Giz marca a pênalti. Quando o Cavicoli deita, ele dribla o Cavicoli. E depois tem o contato. Para mim o pênalti foi bem marcado. Mas a impressão que eu fiquei, Luiz, é que existe um impedimento do Bruno Henrique na hora do lançamento. Do América. E nesse momento está marcado o impedimento do Bruno Henrique. Pelo alto. Lá vem cobrança. Lá vem cobrança. O toque do Bruno. Espalma Cavicoli. Trabalhou e... Vitinho fez o corte. Bota a velocidade na saída para o Flamengo. Bruno Henrique na ponta esquerda. Agora é para ele. O Michael vem na direita. Bruno Henrique costurou. Levou. Entregou para o Vitinho. Devolveu. Bruno Henrique bateu. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Sabe de quem? Bruno Henrique é o nome da emoção. Jogo que está acontecendo em Belo Horizonte. Saiu jogando errado ali o Mateuzinho. Bola ficou na esquerda ali. Cruzamento. Olha o Ademir. Ele pega bem. Arão tem o Mateuzinho passando na velocidade. A bola é para ele. Mateuzinho pé direito. Cruzamento. Olha o Muniz de cabeça. Você vê que a bola teve um desvio no meio do caminho. O Muniz consegue escapar. Arrumbou um jeitão ali para mandar a bola lá para o Muniz. Bola é profundidade para o Ribamar. Aí domina o Ribamar. Ele é canhoto. Ribamar pé esquerdo. A bola para a esquerda do gol do Diego Alves. A gente apontar o impedimento. Mas a gente está vendo que o Rodrigo caiu cá embaixo. Arão. Gol do Havaílis. Olha o Michael pode bater para o gol. A bola voltou. Vai ficar com o Gerson. A bola subiu e saiu. Isla com o Chile. Arrascaeta com o Uruguai. O Flamengo apertando. Gerson recebe na direita. Muniz foi para a cara do gol. E o Gerson trouxe para o pé esquerdo. Deve estar louco para fazer um golzinho. Tocando a bola para o Vitinho. Clariou o pé esquerdo. Jogou a direita do gol. Início do Botafogo é o melhor. É. O Cruzeiro empatou ontem. O Cruzeiro é na terra. Olha o Rodrigo Muniz. Girou. Rodrigo Muniz a chance. Pé direito. Bateu bonito. Gol. O moleque é artilheiro. O moleque é puro sangue. Mateusinho tentou. Boa bola. Bruno Henrique domina. Está na área. Deu aquele break. Freou. Tocou no Gerson. Clariou para o pé esquerdo. Bateu. Bateu na trave. Bola com o Michael do lado esquerdo. Vai para cima da marcação. Michael costurou. Levou para o pé direito. Bateu para o gol. Bola voltando no Diego Ribas. Também de pé direito. Bateu bonito. foi o quinto colocado conseguindo vaga para a Taça Libertadores. Saída errada do Marcos Felipe. Proteção do time do Bragantino. Saída de pé em pé. Quem trabalha é o Evangelista. Gol do Bragantino. Faz o balanço. Faz a finta. Fica com a bola. Trabalha com o Claudinho. Claudinho pé direito. Vem bola para a área. Ajeitou ali o Arthur. Rolou para quem vem de trás. A pancada do Adelan. Ítalo, o Grafite, você quer centroavante? Foi eleito o melhor jogador do campeonato. Joga agora o Arthur. Arthur sai do Egídio com facilidade. Puxa a bola para o pé esquerdo. Bate para o gol. Marcos Felipe faz a defesa. Sobrança do Egídio. Vem o desvio para tocar na trave. Tem a chance. O Fluminense desperdiçou a sequência. Vai pintar a bola na área. Preferiu passar a Luiz Henrique. Funcionou a tabelinha. Vem um chute de pé esquerdo. Tem um desvio. A bola vai para fora. Tocou no Natan. Foi lá na direita. Escapou do controle do Caio Paulista. Não fica com ela. Sobra do Lucas Evangelista. Funcionou a bola em profundidade para o Arthur. Gol do Bragandino. Aí o Everson. Claudinho tenta a letra. Errou. A chance é do Caio Paulista por dentro. Voltou para marcar. Ajudou na marcação. Ajudou na criação. Vamos ver esse ataque com o Bobadilha. Bobadilha domina. Faz a fita. Sai em cima dele. O goleiro da bola voltou para o Abel Hernandes. Nino fez o giro. Fica com a bola. Não isola. Põe por dentro. Mas o Wellington jogou contra o Patrimônio. Claudinho recebe. Dá a cavalo. Fica com ela. Traz para a esquerda. Para o Elinho. Elinho, Claudinho. Claudinho na letra. Para o Elinho. Eugidio para a cobrança. Quase 30. Eugidio de novo. Vem o desvio. Outra de cabeça. Gol. Do Fluminense. Curso. Mas agora quem tirou foi o Bobadilha. Mas acabou saindo errado mais uma vez. Vem a bola por dentro. Chute do Raul. Kaique partiu. Jogou na esquerda para Nenê. Nenê. Pé esquerda. Bateu para o gol. É penalti. Ele contra o Cleiton. Arbitrage autoriza. Partiu o Abel. Pé esquerda da bola. Gol. Eugidio de novo. 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 Calma Tiago, Matheus! Tiago! Cara, não é lá, velho! Tudo que eu sei lá! Eu vou dar pressão na lateral do campo, velho! Ainda não foi? Tiago! Tiago! Não adianta sair lá! A esquerda vai chegar. Chega por lá o Matheus Vital. Pra cima dele é a marcação do Mike. Mike vem e recupera. Aí o Rony, do jeito que ele gosta, pra velocidade. Partiu pra ponta direita. Ainda Rony. Mete a bola na área. Passou, sobrou pro Wesley. Wesley dominou, rolou pra quem vem de trás. Vem a batida! Gol! Gol do Palmeiras! Rafael Veiga! No comecinho do jogo! Vital. Vital joga pro Gustavo Silva. Gustavo Silva tá na área. Rony também fechou. Gustavo dominou, saiu. Batão pro gol! A bola vai pra fora. Chega o Corinthians. Alacazão. Alacazão. Pra direita também se oferece Gustavo Silva. Ele que recebe. Veio por dentro. Em cima dele já fechou o Wesley. Joga a bola por dentro. Funcionou. Boa bola pro Vital. Puxou pro pé direito! Pra defesaça do Jailson! Aí o Fábio. Luan. Cantijo. Evoluiu. Boa bola pra Gabriel. Gabriel dominou. Gabriel bateu de pé esquerdo. Viu se acompanhando no Premier. Santos Juventude 0x0. Tabelinha funcionou. Scarpa bate pro gol. O Cássio tá no chão. Rony pro Wesley. Wesley pra Luiz Adriano. Puxou. Achou espaço. Bateu pro gol. Arbitragem autoriza. É o Fábio Santos pra cobrança. Jailson. Dobra marcação pra cima dele. Joga a bola curtinha. Trabalha com o Gabriel. Que já oferece pra jogar o Rony. Boa bola pra direita. Chega Gustavo Silva. Conseguiu jogar a bola da área. GOOOOOOOL! Do Corinthians. Gabriel. Vem bola lá na esquerda pra cobrança do Victor Luiz. Na área. Tentativa do Breno. O William progrediu Passou pro Rony, rolou pra trás Pro Breno, chegou pro William Teremos revisão Mas você vai vendo o gol de novo Por todos os anos Pra você curtir A torcida do Palmeiras Canta e vibra Pela imagem eu fiquei com a impressão Que o Rony está com o pé adiantado Tá no lado o gol do Palmeiras Vamos ver o Tassiano Marcação dobrada em cima dele Ele busca a jogada com o Matheus Bahia Clareou, vem cruzamento por baixo Tassiano pro gol Fada de bola ruim do Bahia Recuperação do Inter com o Tyson Edenilson passou como opção Dentro da área Edenilson passou pelo goleiro E é pênalti Pênalti pro Internacional Aos 28 minutos do primeiro tempo O passe do Tyson Encontrando o Edenilson Dentro da área Ele tenta passar pelo Matheus Teixeira E a arbitragem Marca pênalti do goleiro do Bahia Edenilson Na cobrança Gol Já nos acréscimos desse primeiro tempo Rodriguinho de primeira Bom passe com Gilberto Na entrada da área Gilberto Defendeu o Daniel Que lance agora em Pituassu Voltou agora em novembro Do ano passado Edenilson na cobrança Na segunda trave E o jogo tá parado com falta Cartão vermelho Cartão vermelho pro Lucas Ribeiro Ele não tinha cartão vermelho Direto O Lucas Pressão do Internacional Na saída de bola do Bahia Que resultou hein Vamos ver o Heitor Heitor Linha de fundo Pro gol Um jogador a mais Trabalha o Daniel Rodriguinho Tem espaço Pro gol Pra defesa do Daniel Jogando com a mais Rodriguinho Recuperação do Tyson E o Inter vai pro contra-ataque Yuri Alção pelo lado direito Edenilson no lado esquerdo Velocidade do Yuri Alberto Dentro da área Sai o goleiro Matheus Teixeira Pra defender De novo Bola chegou no Yuri Sai do gol Matheus Teixeira Fechando a porta Passa a direita do gol do Felipe Alves com perigo, chute David saiu bem da marcação, tocou pro Carlinhos o chute pro gol sem muito trabalho sem muita dificuldade o Júnior Tavares na esquerda que não está em campo hoje mas também pode ter essa capacidade de melhorar essa saída de bola do esporte, mas o Louser faz o caminho pelo menos até aqui, vai tomar cartão amarelo aí o Louser porque está segurando a bola bola levantada na área Maílson, punhos fechados Ederson de longe defendeu Maílson em dois tempos a defesa do goleiro Maílson são instruções ali ao beira do campo do Louser, Carlinhos chegou a linha de fundo, Maílson conseguiu segurar evitar que a bola passasse aí no chute cruzado do Carlinhos olha só a bola aí, passou pelas mãos e muito mais, acende já Romarinho bobeou ali o Maxwell mas imediatamente recuperou a bola o árbitro para mais uma vez a partida, Matheus Vargas fica caído você está vendo aqui? vamos ver ah, na disputa ali com o Maxwell, né o Maxwell veio depois que já tem ela dominada ele tem um movimento adicional com a sola da chuteira com intensidade no Matheus Vargas uma entrada para expulsão Rambrano está aí então, confirmando Paulo César de Oliveira cartão vermelho para o Maxwell Tinga já está ali na entrada da grande área, né vem cruzamento Maidana tirou com a mão é penalti penalti para o Fortaleza está aí, a bola levantada na área ele sobe é ponto de segunda no vôlei, né ele dá aquele toquinho ali por cima da rede mas inexplicável quer dizer, inexplicável não ele vai ter uma explicação vai ter uma razão para isso, né é muito curioso jogando o vôlei, Maidana ele contra Maílson ele que já garantiu uma vitória do Fortaleza contra o Sport na Série A do ano passado na Série A 2020 vai para a cobrança Wellington Paulista gol é do Fortaleza tempo de pênalti Maílson até acertou o canto mas a bola veio no cantinho o Wellington Paulista um para o Fortaleza zero para o Sport um para o Fortaleza zero para o Sport Sander apita o árbitro o brasileirão da TV Ativo não perca tempo faça já a sua aposta ao receber o PDF siga as instruções de cada página e no final para confirmar o pagamento via PIX escreva no canto de inscrição o placar que você vai investir confirma e boa sorte brasileirão da TV Ativo aqui você já é um vencedor do Fortaleza do Fortaleza do Fortaleza do Fortaleza do Fortaleza do Fortaleza